Sou Juliana Russar, da 350.org e eu estou aqui hoje dentro do Rio Centro com outras organizações da sociedade civil, de jovens e movimentos sociais e a gente está aqui para falar, para denunciar que a Rio+, o texto que a gente tem no final da Rio+, do jeito que ele está, ele é um fracasso, porque ele representa os interesses das empresas, os governos estão representando os interesses das empresas e deixaram de lado o interesse das pessoas e do planeta. Então, o que está sendo organizado aqui, nesse momento, é a Assembleia dos Povos. As pessoas estão falando e compartilhando o que é realmente o futuro que elas querem, não o futuro que as empresas compraram, que vai ser o documento final que está saindo daqui da Rio+, e a gente está demandando mais ambição dos líderes mundiais que estão aqui, porque se eles forem verdadeiros líderes, eles vão ouvir as pessoas e não ouvir os poluidores que estão aqui. E essa ação começou com um teatro de jovens entrando aqui nesse corredor, onde está de um lado, a gente está aqui com a Assembleia dos Povos e lá dentro está acontecendo os discursos do chefe de Estado. Eles entraram com a declaração, o futuro que queremos, na verdade, foi renomeado para o futuro que compramos, com os logos de grandes empresas como Petrobras, Vale, Shell e a gente rasgou esse documento, porque a gente não quer que esse documento seja o documento final da Rio+, a gente está aqui pedindo para os líderes mundiais representarem realmente a gente e não fracassarem. E como vocês se organizaram? Foi meio Cúpula dos Povos, Internet? Como vocês se organizaram? Foi... Internet... São organizações de vários lugares do mundo, né? Organizações de vários lugares do mundo, pessoas que já se conheciam, pessoas que não se conheciam, tiveram algumas reuniões, mas tiveram organização também pela internet, um grande chamado pela internet, mas, basicamente, todo mundo que está aqui se juntou espontaneamente, porque se sentiu muito mais representado pela Assembleia dos Povos do que pela conferência oficial que está acontecendo aqui no centro.